Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie salva um gatinho no caminhão de bombeiros Boogie salva um gatinho no caminhão de bombeiros Boogie salva um gatinho no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Supremes Somos o Super Supremes Viva o Super Supreme!